E no vídeo de hoje eu quero falar com você que tem uma empresa que não regularizou as suas pendências com a Receita Federal e foi excluída do Simples Nacional. Afinal, a partir de hoje, 1º de janeiro de 2020, muitas das micro e pequenas empresas que não regularizaram as pendências com o Simples Nacional acabou sendo excluído. Mas tem uma luz no final do túnel e é sobre isso que eu quero falar. Pois vocês que estão com essa situação vão ter até o dia 31 de janeiro, anota essa data, 31 de janeiro, para poder resolver a situação e pedir retorno ao regime do Simples Nacional. Segundo a Receita Federal, enquanto não vencer o prazo para pedir a opção pelo Simples Nacional, o contribuinte poderá regularizar, sim, as pendências que impedem o ingresso no regime. Vale dizer também que o devedor pode pagar à vista ou até parcelar. Então, tem várias maneiras de você acertar a sua situação com o fisco e é possível parcelar. No estilo Casas Bahia, a se perder de vista. Caso tenha o pedido de reinclusão no Simples aprovado, a empresa vai ser readmitida no regime do Simples Nacional. Para quem quer fazer o parcelamento, dá para fazer pelo portal do Simples Nacional, que é esse endereço que aparece aí no seu vídeo e também esse site que aparece aí para vocês. Outra opção é fazer pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita, que é o ECAC. O endereço é esse que aparece aí no seu vídeo e esse site que aparece aí para vocês. Dá para fazer também pelo ECAC. Bom, pessoal, segundo a Receita Federal, foram notificados em mais de 738 mil micro e pequenas empresas, que devem um total de R$ 21,5 bilhões ao Simples Nacional. Mas todas essas empresas aí têm a opção de se regularizar e poder retornar ao regime do Simples Nacional. Que de Simples? Vamos falar a verdade. Não tem nada, né? Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Também é possível sanar as dúvidas no SEBRAE mais próximo aí da sua cidade. Lá eles têm uma equipe altamente capacitada para poder orientar o que você tem que fazer na situação aí. Mas não se desespere. Se a sua empresa foi excluída do Simples Nacional, você ainda tem um prazo para poder reincluir ela aí. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui e um feliz ano novo a todos. Muito obrigado!